Olá, um excelente final de semana para você. Está começando agora mais uma edição do AgroRecord. É aqui que você fica bem informado sobre tudo o que acontece no campo. A gente começa a nossa programação de hoje falando de produção de mudas. A gente sabe que as sementes são extremamente importantes para a sobrevivência das plantas. E uma boa semente vai gerar bons frutos. O engenheiro agrônomo em Hidrolândia começou a produzir mudas e vender para todo o país. Ele usa várias estufas para garantir a umidade e a temperatura corretas para o melhor desenvolvimento da planta. E chega a produzir, acredite se quiser, mais de 40 milhões de mudas por mês. O controle para a produção em larga escala já começa na entrada da fazenda. Quando um veículo se aproxima, é detectado por um sensor que dispara jatos de água com produtos desinfetantes, que é para diminuir a entrada de algum tipo de vírus ou bactérias, que possam prejudicar as plantas. A atividade que começou há quase 30 anos, antigamente era totalmente manual. Sementinha por sementinha. Hoje, ó, um negócio que começou de pai para filho, hein? É assim, cheio de tecnologia. Quem vai mostrar para a gente é o Fadi. Fadi, interessantíssimo. A gente vê que aqui você trabalha com substrato, né? De onde vem? Que material é? Esse substrato, ele vem do Pará, da sua coco. Ele é um material orgânico, né? Não orgânico, que é feito da fibra de coco. Então, é o que nós achamos hoje melhor para produzir essas mudas que a gente faz hoje no Brasil inteiro. A fibra de coco é enriquecida com minerais e distribuída em uma bandeja por uma máquina que tira o excesso do substrato, faz as covas e joga uma semente por célula. Aqui nós temos o pessoal que faz a correção de falhas. Essa correção é se faltar uma semente ou se passar uma semente? O pessoal faz isso manualmente? Manualmente, exatamente. Então, ela tanto retira se tiver semente dupla, duas sementes por célula, ou quanto ela pode colocar a semente na célula, caso não tenha. Na época da safra, você chega a fazer quantas bandejas dessas? Nós fazemos em torno diário de 5 a 6 mil bandejas dia. Olha só, é muita coisa! É muita coisa! Aqui, que produto é esse que vem por cima? Tá, esse aqui é chamado de vermiculita, né? Ela é uma rocha expandida, tá? Que é usada como cobertura. Ela garante melhor para a semente uma umidade ideal para que ela germine bem. Aqui, ela faz o molhamento ao longo da bandeja, né? Aqui, ela coloca uma placa em cima para garantir que essa umidade conserve um pouco melhor. E ali, ela sai o empilhamento. Depois do semeio, as bandejas seguem para a câmara de germinação. Essa câmara de germinação, ela tem a bandeja aqui com um período de 48 a 72 horas, onde essa câmara garante uma umidade e uma temperatura constante para essa semente. E isso vai fazer com que a planta depois germine melhor e dê uma germinação mais homogênea no viver. Da produção, seguimos para as áreas cobertas. Aqui, a gente está numa ala que é só de tomate. Quantas variedades a gente trabalha aqui hoje, de tomate? Hoje, nós temos aqui em torno de umas 10 variedades diferentes aqui, nesse lote. Quem traz essa demanda para você é o mercado, que reflete lá no produtor e ele faz essa encomenda para você. Exatamente. Então, lógico, o produtor, ele olha muito a questão de produtividade, de uma planta bem resistente, e aí ele faz sua escolha para poder ter uma boa produção lá no campo. Qual é a variedade mais queridinha dos produtores hoje? Que mais produz, que é bom? É para a indústria ou é para a mesa? Hoje, o mais produzido aqui, pelo menos com a gente aqui, é o tomate compact. Que é o que vocês produzem mais? É o que produzimos mais. Quantas mudas a gente produz aqui, vamos falar, mensalmente? Hoje, nós estamos em torno de um milhão de plantas por mês de tomate envarado. Isso pode subir um pouquinho, diminuir um pouquinho, mas é em torno disso aí. Agora, se tratando de tomate industrial, nós trabalhamos hoje com uma produção em torno de 30 a 40 milhões de plantas por mês. A atividade que começou lá no interior de São Paulo veio parar aqui, no município de Hidrolândia. Mas tem um segredo tudo isso. Será que é o nosso clima, Flávio? A gente estava mostrando tomate e aqui a gente tem mamão. Uma infinidade de plantas que vocês semeiam, de hortaliças aqui. Flávio, por que essa região aqui de Hidrolândia? O que tem de especial aqui no clima que vocês vieram para cá? Nós escolhemos a região de Hidrolândia por ser uma região que atende tanto na questão de água, que também tem muita água. É uma região que é pecuária, então por isso nós escolhemos uma região que não tenha tanta incidência de tantas plantações ao redor do viveiro, que isso pode não ocasionar uma entrada de uma possível doença de fungo, ou bactérias, ou pragas, que seja, nas mudas. Então foi até um ponto estratégico a localização do viveiro aqui. Para você ter mais qualidade, proteger essas plantas das doenças, alguma coisa em volta relacionada à agricultura. Sim, 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 exatamente. Aqui a gente está dentro de uma das estufas. É bem grande aqui a área coberta. É grande. Hoje nós temos aqui em torno de 40 mil metros quadrados de área coberta, de estufas, que nós fazemos a produção dessas mudas. Então essas estufas, hoje tem toda a tecnologia para garantir a umidade correta, a temperatura correta para essa planta e sombreamento, para que garanta um melhor desenvolvimento dessas mudas no campo. Falando em desenvolvimento, posso pegar uma aqui? Sim, pode. Olha só, gente. Aqui a gente está mexendo com uma mão. Que idade tem aqui essa planta, o Foad? Essas mudas estão hoje com 25 dias. Daqui a quanto tempo que ela vai embora? Daqui 20 dias elas estarão prontas para ir para o campo. Desse jeito que está aqui? Só colocar na terra? Só colocar na terra e deixar desenvolver. Já está bem diferente aqui o substrato, a fibra de coco. Já vai dissolver todinha na terra, né? Sim, sim, sim. Você já sabe o destino, já não? Então onde vai esse mamão? Essas mudas vão para o estado da Bahia. Lá para a Bahia. Um produtor que já é cliente nosso há muitos anos. O estilo de vida novo, mais atual das pessoas, influencia aqui no seu negócio? As regras de alimentação, mais nutricionistas, nutrólogos no mercado, influencia aqui para vocês? Sim, sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que hoje o pessoal está procurando uma alimentação mais saudável, né? Então eu acho que está diretamente relacionado e ligado à nossa produção aqui, né? Nós produzimos frutas, verduras e acho que é isso que hoje o pessoal está procurando, está atrás de uma alimentação mais saudável que garanta aí longos anos de vida, né? E isso começa aqui? Começa aqui. É importante a gente mostrar a origem dos alimentos, dos produtos que a gente consome. E dá parabéns aí para o Fuad, para toda a equipe, porque é muito organizado aí o trabalho dele no agronegócio, né? Bora para a cotação dessa semana, de olho no mercado. Preço médio da saca de 60 quilos de milho. Olha só, para essa semana, em Tumbiara, R$ 27,00, Chapadão do Céu, R$ 27,66. A variação aqui é positiva em 3,23%. Ainda o preço médio semanal do arroz, a saca de 60 quilos em Goiás, sendo comercializado a R$ 46,50. E agora é o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nesta semana, Goiânia recebe pela primeira vez a Campus Party, que é o maior festival de tecnologia, inovação, internet, criatividade e empreendedorismo do mundo. O Senar Goiás é o co-realizador do evento. O Pedro Henrique Camilo, diretor de TI do Senar Goiás, veio trazer muitos detalhes para a gente. Pedro, obrigada por ter vindo, viu? A gente já começa perguntando para você o seguinte, como é que será a participação do Senar nesse evento que é tão importante? Então, a Campus Party é o maior evento de tecnologia do mundo e é a primeira Campus Party no mundo que traz a temática agro. E o Senar Goiás não poderia ficar de fora desse evento. Pensando em fazer a conexão do ecossistema local em Goiás com as academias, a nossa comunidade de desenvolvimento e apresentando a essa academia, a esse ecossistema, o nosso público, que é o produtor rural. Também nós faremos algumas ações dentro da Campus Party como palestra para desmistificar, desvendar um pouco do que é o agronegócio para o público da Campus. E no nosso stand nós teremos algumas demonstrações de paisagismo, de hidroponia e a nossa realidade virtual. Olha que interessante. Quem estiver lá na Campus Party poderá participar de uma versão Desafio Agro Startup e inclusive ganhar prêmio em dinheiro, viu gente? Como é que isso vai funcionar, Pedro? Pois é. É a terceira edição do Desafio Agro Startup, que nós realizamos em parceria com o Sebrae Goiás e esse ano a gente vai fazer dentro da Campus Party, que é um local onde todo mundo está pensando 24 horas em inovação, em buscar soluções para o nosso cliente, que é o produtor rural. A nossa temática vai ser comercialização agrícola para os produtores rurais e realmente a gente está trabalhando uma premiação bem significativa, em que a gente espera não só com a premiação, mas também pós-Campus Party conseguir apoiar essas ideias que a gente conseguiu dentro da Campus. Certo. O Senar Goiás continua sempre com essa pegada de tecnologia e a novidade agora é o Campo Leve. O que é isso? Pois é, essa pegada de inovação está acontecendo no mundo inteiro, Ju. Então o Senar Goiás não poderia ficar de fora disso. Pensando nisso, nós resolvemos criar uma estrutura para receber essas startups dentro do nosso prédio, dentro da própria Federação da Agricultura, com o objetivo de validar essas ideias, integrando essas startups, essas agritechs, ao nosso público, que é o produtor rural. Também nós estaremos trabalhando com as startups em que a gente chama de fase de ideação, onde a gente quer fazer desde o ciclo de as ideias que sejam criadas no primeiro momento, até o fim, que é a comercialização desse produto junto ao nosso produtor rural. Gente, o Pedro agora é um dos que mais estão trabalhando dentro do agronegócio, porque o agro exige extrema tecnologia. A gente tem essa coisa de sucessão, né, Pedro? Então, parabéns pelo seu trabalho e parabéns pelo trabalho do Senar também, viu, gente? Obrigada pela sua presença, viu? Eu agradeço o convite. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E ainda hoje você vai ver. A cidade de Aurilândia, cheia de belezas naturais, deve entrar para o mapa do turismo goiano. E já no próximo bloco, pesquisadores da UFG desenvolveram um carrapaticida que ao invés de ser aplicado diretamente no animal, é aplicado na pastagem. Não sai daí, eu volto já. Vamos agora para as oportunidades. Para os cursos dessa semana, tem curso de processamento artesanal de mandioca. Do dia 3 até o dia 6, as inscrições estão abertas. Tem informações do Sindicato Rural de Anápolis, o curso é lá, viu? Para essa semana, ainda tem curso no Senar de Rio Verde, administração e gerenciamento rural, empreendedorismo e plano de negócios. Dias 4 e 5, as inscrições estão abertas. É só procurar o Sindicato Rural de Rio Verde. Quem faz curso está mais apto ao mercado de trabalho, né, gente? Tem curso no Senar de Lusiânia, fruticultura, maracujá. Maracujá dá lucro, hein, gente? Do dia 5 até o dia 7. Inscrições abertas. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Lusiânia ou pelo site sistemafaeg.com.br barra senar. E lá também tem mais cursos, viu? Agora uma notícia muito interessante, gente. Pesquisadores da UFG desenvolveram um carrapaticida que ao invés de ser aplicado diretamente no animal, é aplicado na pastagem. Isso diminui os riscos de contaminação do bovino e melhora a qualidade da carne. Quem fez essa matéria pra gente foi o Fred Silveira. Foi aqui no Laboratório do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás que começaram as pesquisas para o desenvolvimento do biocarrapaticida. O produto inovador promete ajudar no controle da praga de carrapatos no campo. Um grânulo à base de um fungo, que nós chamamos de fungo entomopatogênico, porque é um fungo patogênico para artrópodes, de uma forma geral, e é voltado para a aplicação na pastagem, para o controle do carrapato bovino ainda na pastagem. A gente sabe que a maioria dos produtos, os produtos químicos, eles são produzidos e voltados para a aplicação sobre o animal parasitado. Então esse produto, ele visa a aplicação na pastagem. Segundo o professor Everton, o biocarrapaticida nasceu na incubadora de ideias da UFG, programa que apoia projetos de inovação e pesquisa de alunos, professores e comunidades. Pesquisas já mostraram que a eficácia do produto é satisfatória. Os testes que a gente tem feito têm mostrado eficácia acima de 50%. Mas a gente ainda tem feito vários testes para poder aumentar a eficácia do produto e também estudando melhor as condições ambientais que interferem na eficácia do produto. No Brasil, os prejuízos causados pelos carrapatos no campo é de cerca de 4 bilhões de dólares ao ano. Goiás hoje tem 60% do rebanho nacional. Com o novo produto, o Estado deve ganhar em qualidade no gado que sai daqui. Os ganhos podemos ter em questão de exportação, porque estaremos exportando uma carne verde. E também há prejuízos que eu não citei, que seriam os efeitos do produto químico que é colocado no gado, que muitas vezes se espalham pelo campo e isso seria evitado. Então a gente teria uma carne de qualidade melhor e um lucro maior, não só para o produtor, mas para o próprio Estado. Os estudos para o desenvolvimento do biocarrapaticida foram bancados com dinheiro público. Por isso, parte desse dinheiro usado na venda do produto volta para os institutos, como investimento em novas pesquisas. A gente hoje tem uma nova lei de ciência e tecnologia que permite o professor fazer parcerias com a empresa. Então nós conseguimos fazer essa parceria com esse princípio, que isso volte para a instituição e que a pesquisa se mantenha. Por mais que se encontrem muitos carrapatos no animal, isso na verdade não representa absolutamente nada. Uma pesquisa já apontou que neles estão apenas 5% desses carrapatos. Os outros 95% estão espalhados pelo campo, onde é praticamente impossível se enxergar ao olho humano. Cada carrapato fêmea pode colocar até 3 mil ovos de cada vez. Eles causam doenças que prejudicam o gado em quase tudo. A pele do animal fica manchada quando produtos químicos são usados para matar os carrapatos. Até a carne e o leite podem ser prejudicados. Uma das principais doenças são a tristeza parasitária bovina, que é muito comum aqui na região do centro-oeste. A expectativa é que logo logo o biocarrapaticida goiano já esteja no mercado. Nós já temos os testes para colocar esse produto em campo. Hoje nós já temos um recurso que foi através do próprio centro de empreendedorismo, que a própria universidade oferece, que nós conseguimos captar. Nós estamos esperando apenas esse recurso, vamos dizer, entrar em conta mesmo, para lançar esse produto no campo. E após a validação, pretendemos lançar ele pela Embrapa como mapa, como uma boa prática. E isso automaticamente expandindo para todo o território. E ainda hoje você vai ver que produtores de laranja estão empolgados com a safra deste ano, que pode ser 40% maior que a do ano passado. No próximo bloco eu também vou mostrar para você o Congresso Brasileiro de Algodão, que aconteceu aqui em Goiânia, apresentou novas formas de aumentar a produtividade, respeitando a sustentabilidade no campo. Não perde não, é já já. Muito obrigada pela sua audiência, estamos de volta com o AgroRecord. Muitas verduras e legumes e hortaliças da Seasa não chegam a ser vendidos. São descartados porque não têm o perfil comercial exigido na hora da venda. Esses alimentos são selecionados e doados a um banco dentro da Seasa. A partir daí, são doados a dezenas de famílias carentes. Quem vai mostrar é o Douglas Branquinho. Desde 2015, a Central de Distribuição de Anápolis realiza um trabalho que une combate ao desperdício de alimentos e apoio a pessoas carentes. É o Banco de Alimentos. Aqui, o que não vai ser usado no comércio é arrecadado e doado. Todos esses alimentos são separados, selecionados, acondicionados em câmara fria e doados para as instituições de caridade cadastradas. Nós temos em torno de 50 instituições cadastradas aqui no Banco de Alimentos que vêm buscar de segunda a quinta o alimento. Para receber os alimentos, a instituição tem que executar projetos sociais e não ter fins lucrativos. De segunda a quinta-feira, são distribuídos para as associações filantrópicas. Na sexta-feira, quem recebe é a população, que vem aqui pegar diretamente. Só no ano passado, foram distribuídas mais de 330 toneladas. Cerca de 4.500 pessoas beneficiadas todo mês. Os alimentos que a gente doa também são em perfeitas condições. Mas muitas vezes, numa caixa, igual a gente estava olhando hoje, tem dois, três pimentões que não estão bons, o empresário não tem tempo. O custo da mão de obra é alto para ele poder estar fazendo essa triagem. Então, a gente reaproveita, reseleciona, lava esses alimentos, recondiciona em câmara fria e prepara e doa para a população, para aquela população que precisa e é mais carente. Para mostrar como é feito, vamos lá no início do processo. Tudo parte dos produtores e comerciantes. São eles que vão doar o que não vai para o mercado. O Lucimar é um dos que contribui. Giló, quiaba, anjela, chuchu. A gente já doa porque já para a banca do mercado já não presta. Porque às vezes a pessoa pensa que o mercado é fraco, frágil, não compra. O consumo não compra. Mas para a doação ela serve, beleza. Daqui as frutas e hortaliças vão para a seleção. Aqui na câmara fria é onde os produtos ficam acondicionados. O giro é rápido, portanto eles ficam pouco tempo aqui. Aqui também eles vêm depois que são separados, que são selecionados. E uma das pessoas que fazem esse trabalho aqui é o Joel. Joel, como é que vocês fazem a seleção dos produtos que vão para a doação? Nós trabalhamos aqui da seguinte forma. Pegamos o produto que não consegue vender lá nos boxes. E nós vêm aqui e separa o produto. O que for ruim a gente descarta ele. O que é bom a gente faz a doação. O banco de alimentos funciona só com doações voluntárias. Aqui a gente tem uma verdadeira feira completa. Pepino, essa variedade aqui de pepino que é o japonês, que agrada muito o paladar. Pimentão. Aqui uma série de folhagens. Olha, coentro, que é uma delícia. Couve, espinafre, alface, salsão. Olha só, que beleza. Esse brócolis aqui, ó, em perfeito estado. Muito gostoso e claro, faz muito bem a saúde. Algo também que tem sido muito utilizado na culinária hoje em dia, que é o alho poró. Muita coisa boa aqui nas caixas do banco de alimentos. Aqui mesmo, mais folhagens, pepino, pimentão. Então, aqui, ó, essa aqui faz sucesso com o pessoal aí que quer ser fitness, né? No carboidrato aí, que é a batata doce. Não é que iria para o lixo, porque não está bom para o consumo, não. Mas por causa de, talvez, alguma imperfeiçãozinha ali, que na gôndola do supermercado, talvez o consumidor iria rejeitar. Então, o produtor doa, é isso. Exatamente. A gente fala que a gente come com os olhos, né? Um produto desse aqui, ó, pepino, está perfeito, casca lisa, não tem nenhuma lesão. Só que ele é torto. Então, esse aqui lá na gôndola do supermercado, ou lá no socolão, ninguém vai querer um produto desse. Agora, a melhor parte. O alimento que seria descartado vai ajudar quem precisa. O pastor divino faz parte de um trabalho social de uma igreja em Anápolis. Apoiam uma média de 50 famílias. A parceria com o Banco de Alimentos ajudou demais. A gente trabalha hoje, atualmente, com aproximadamente 50 famílias carentes, né? Na distribuição de cesta básica. E a gente fez uma parceria muito bacana aqui com o Banco de Alimentos. E fomos muito bem atendidos. E isso nos ajudou a complementar de uma forma, de certa forma, muito digna, a alimentação das famílias que necessitam. E tem dado tão certo que agora, além de doar, numa parceria com o Sindicato Rural da Cidade, eles vão também ajudar a qualificar as famílias. Nossa intenção é fazer um projeto aqui abrangente a todas essas famílias que buscam esse alimento aqui sem nenhuma perspectiva. Então, o que a gente quer hoje? É dar a oportunidade para essas pessoas terem condições de fomentar o seu lar, a sua família. E também oferecer um suporte a todas elas, com mais motivação, partindo do pressuposto da solidariedade mesmo. E a Record TV Goiás preparou um domingo especial para você. Fique de olho na nossa programação. É domingo, minha gente. Dia de curtir a família, os amigos e o melhor que a Record TV tem para você ficar ligadinho aqui na nossa tela. Logo após o Agro Record com a nossa querida Juliana Pertilha e as notícias do campo, olha o que te espera daqui a pouco. A partir das 11 horas, Geraldo Luiz, nosso contador de histórias, está ao vivo na tela da Record TV para te emocionar e divertir com o domingo show. Neste domingo, Geraldo Luiz revela quem é a mulher eleita a mulata mais bonita e desejada dos anos 80, que afirma ter namorado o rei Roberto Carlos e que nos últimos anos sofreu com a depressão e dívidas e ainda perdeu os dentes, gente. A atração também mostra a história de uma bailarina da favela que sonha em participar de um festival internacional e de um menino que ficou famoso na internet ao engraxar de graças os sapatos de um caminhoneiro. Conheça Yasmin, uma bailarina que deseja competir em outro país e vai ter a chance de realizar o seu sonho. Você vai ver o que vai acontecer aqui no palco. Domingo Show, ao vivo. Após o domingo show, o Rodrigo Faro chega com a Hora do Faro, cheio de quadros e convidados especiais que prometem divertir e emocionar o público. Neste domingo, o programa recebe o elenco de Topíssima e os sertanejos Léo Magalhães e Diego e Vitor Hugo no quadro Roda da Vida. E ainda, Rodrigo Faro leva a apresentadora Antônia Fontenelle até onde ela nasceu no Piauí. Antônia Fontenelle faz uma viagem de volta ao passado. Você foi muito humilhada. Nada paga o que eu passei durante esses anos. Hora do Faro. E após a Hora do Faro, tem a sua revista eletrônica preferida. É o Domingo Espetacular com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo pra você. Os principais fatos estão no Domingo Espetacular. Guerra contra as queimadas. Nossos repórteres acompanham as equipes que combatem o fogo na Amazônia. Vida de sacoleira. Mariana Weicker encara a jornada das mulheres que vivem do mercado informal. E ainda, o uso abusivo de remédios está dando dor de cabeça para os brasileiros. É no Domingo Espetacular, logo após a Hora do Faro. Até lá. E após o Domingo Espetacular, Câmera Record. Temas atuais tratados com toda a credibilidade que só a Record TV tem. Histórias e fatos surpreendentes. Reportagens especiais logo após o Domingo Espetacular. No Câmera Record. É isso aí, gente. É domingo. Então faz o seguinte. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Com certeza a melhor programação está aqui. Então fique com a gente, né? Goiânia foi sede do 12º Congresso Brasileiro de Algodão. E durante três dias, produtores e especialistas do Brasil e da América Latina discutiram formas de aumentar a produtividade, respeitando a sustentabilidade no campo. Patrícia Piaça. 2 mil pessoas de todo o país e também de fora do Brasil, lotaram o Teatro Rio Vermelho no centro de convenções de Goiânia. Produtores, empresários e autoridades políticas participaram do 12º Congresso Brasileiro do Algodão. Todo o potencial, propriedade, produtores rurais e, acima de tudo, a oportunidade de uma participação ainda maior no mercado mundial, onde o Brasil hoje é o segundo maior exportador de algodão e tem tudo para continuar crescendo nessa participação, uma vez que o mercado cada vez mais demanda por esse produto, por um produto de qualidade e o Estado de Goiás está preparado para suprir toda essa necessidade. O setor algodoeiro é um dos mais importantes do Brasil. Esse ano, o país se tornou o segundo maior exportador de algodão e o quarto maior produtor do mundo. Nós temos autonomia para falar sobre o assunto e durante os três dias de evento realizado aqui em Goiânia, foram discutidas estratégias e também tecnologia e desenvolvimento sustentável. Como as demais cadeias, o algodão se organizou, ele passou de uma imagem de escravagista hoje para um exemplo nacional de trabalho, boas práticas. Nós temos o nosso programa de algodão brasileiro responsável, que contempla todas as normas regulamentadoras do trabalho e respeitamos o meio ambiente também, que é onde a gente cultiva a nossa produção. Os visitantes tiveram acesso aos estandes de 30 empresas parceiras, as maiores ligadas ao setor agropecuário, como essa de origem alemã e há mais de 100 anos no Brasil. Dentro do Brasil, hoje, nós temos a felicidade de ter a estação mais importante de algodão no mundo. Ela fica aqui no Goiás, o Estado de Goiás, em Trindade. Essa estação é responsável de trazer tecnologias em sementes de algodão. Não somente a genética, que é muito importante, mas também o trade que está inserido nela para ajudar os agricultores, tanto no manejo de lagartas, como no manejo de plantas daninhas. O Congresso também abriu um grande espaço para pesquisas acadêmicas. Foram 175 trabalhos científicos expostos nesse espaço. A Agência Brasileira de Cooperação, responsável em levar para 22 países em desenvolvimento, tecnologia e conhecimento, também marcou presença. Representantes da América Latina e de países da África participaram do Congresso. É uma oportunidade para os países da América Latina e os países da África estarem intercambiando esse conhecimento, vendo tudo o que se desenvolve no Brasil de tecnologia, os grandes avanços e também contribuindo na reflexão do que é necessário para os países todos que produzem algodão, seguir avançando no tema da sustentabilidade do setor algodoeiro, que é a grande preocupação de todos os participantes desse Congresso. A expectativa é de safra recorde em relação à área plantada. Esse ano devem ser colhidos 2,8 milhões de toneladas de algodão. O presidente da Abrapa diz que apesar da boa produção, o mercado está com o preço em baixa, mas que isso deve ser apenas uma fase. Hoje o produtor tem que fazer, o dever de casa dele hoje é reduzir custo. Reduzir custo de que forma? Ele tem que no dia a dia buscar algumas coisas alternativas que ele possa praticar dentro das suas fazendas, da sua área de plantio, alguma melhoria que ele possa melhorar a qualidade, aumentar a produtividade, de uma forma também que seja sustentável e voltando para a qualidade. Então o produtor hoje, quando ele faz o seu planejamento de safra, ele já tem que ter, saber que ele tem que produzir não só quantidade, mas ele tem que ter qualidade também. É uma realidade, né? No próximo bloco você vai ver que os produtores de laranja estão empolgados, pois a safra deste ano pode ser 40% maior que a safra do ano passado. E no próximo bloco também eu vou mostrar para você a Aurilândia. Tem tantas belezas que vai entrar para o mapa do turismo goiano. Espera a gente rapidinho. Voltamos com o nosso AgroRecord e agora a notícia é boa para quem produz laranja. O Brasil deve continuar no topo da lista de maior produtor de laranja do mundo. É que a expectativa é que a safra deste ano seja 36% maior que a do ano passado. A cultura de laranja pode ser uma opção bem rentável para o produtor. Nesta fazenda em Gameleira de Goiás, a 90 quilômetros de Goiânia, são 60 mil pés em 40 hectares. O pomar é de laranja pera-rio, um tipo bom tanto para suco quanto para o consumo in natura. Eles estão em fase de colheita. São nove pessoas trabalhando todo dia na fruticultura. O pé aí, ó, completamente carregado. Muitos frutos. Essas aqui, por exemplo, ó, já bem madurinhas, vão ser colhidas já já. A gente vê também, olha só, aqui os brotinhos, ó. Isso aqui já é da safra do ano que vem. Vão virar laranjas também. Ainda na mesma laranjeira, olha só, ó, os frutos que vão aparecendo aí de forma extemporânea, ou seja, ainda não estão maduros. Quando ficarem, vão ser colhidos também. É uma colheita forte por ano. Essas aqui, depois, o pessoal passa e faz a colheita. É mais ou menos um ano. A partir da flor, o jeito que está essa daqui, até a colheita é um ano. Aí, irrigando direto. A faixa de temperatura ideal para o cultivo de laranjeira vai de 23 a 32 graus Celsius. O pomar deve contar com uma boa incidência de luz solar. A luminosidade contribui para a produção de vitamina C. O espaço entre cada árvore aqui é de 3 metros e meio. Já o espaçamento entre as fileiras é de 7 metros. É uma cultura simples, mas exige alguns cuidados. A principal doença nossa aqui é o ácrio da falsa ferruja. Mas aí nós entro com a pulverização, né? Enxofre, alguma acaricida, para poder combater ela. Mas esse ano, graças a Deus, aqui nós estamos controlados. Uma laranjeira como essa aí, bem cuidada, produz por muitos anos. A gente consegue ver as boas condições desse pé aí. Só que é uma árvore que precisa de muita água. No tempo de chuvas, nem tanto. Mas durante o tempo seco, tem que irrigar todo dia. E esse processo é feito assim, ó. Por gotejamento. A água passa nessas mangueiras. E aqui no buraquinho certinho, ela vai sendo liberada, gotejada, todo dia. Porque a laranja, para ficar boa, bonita, com muito caldo, claro, precisa de muita água. Aí ela tem que tirar do estresse, né? A irrigação. Aí tem que entrar com bastante água, porque senão não dá fruto. Se deixar ela estressar muito, aí desfolha muito. Aí o pé fica muito seco. Como é que é feito o processo de irrigação? Aí é a base do gotejo, né? Da mangueira. Aí é ligado dia e noite, mohando. Uma laranjeira nova, como essa aqui, essa aqui tem quanto tempo? Três anos. Quando é que começa a ser colhida? A partir do segundo ano já dá colheta. Essa aqui mesmo já vai ser a segunda colheta dela. Está carregadinha desse jeito. Terceiro ano já. E é um pé, né? Uma laranjeira jovem. Aqui ela ainda cresce bastante, hein? Bastante ainda. Cresce muito ainda. E aí como que é feito aí os cuidados na base dela? Alguma aspersão? Como é que é feito? Olha aqui. Tem que tomar cuidado com os brotos, né? Porque a parte de baixo dela é o limão cravo. Aí o restante é cuidar dela mesmo. Com pulverizações sempre. Ah, por causa de doença, estranho. Não deixar atacar ela a doença. Essa aqui está novinha. Aí já tem pés aí com 12 anos para mais. Isso, com 12 anos. O mais velho está com 12 anos. Vocês deixam aqui 7 metros, né? Na passagem. Se começar a crescer demais... Aí poda. Aí tem a máquina que poda. Esse aqui ainda não foi preciso, não. Mas daqui uns 2, 3 anos eu creio que vai ser preciso. O Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo. Mais de 90% da produção é exportada. São Paulo e Minas Gerais são os maiores produtores do país. A expectativa é que a safra brasileira colha 389 milhões de caixas do fruto. Aumento de 36% se comparado ao ano passado. A produção aqui na fazenda é distribuída toda só em Goiás. Vai mais para o supermercado, lanchonetes, distribui mais Anápolis, Goiânia. As frutas vão sendo colocadas nestas sacolas grandes. Depois vem o tratorista e recolhe um saco por vez. Tem que ser com cuidado. O fruto é frágil e tem que chegar em boas condições no mercado. O fruto, muita pancada, mancha bastante. Aí aqui, se você apertar aqui, já dá o sumo. Aí aqui o sol já pega e já mancha, fica um fruto manchado. Ah, então dependendo se é uma pancada, alguma coisa assim, fica manchado e não fica legal. Isso aqui já dá para você ver aqui. Aí já saiu essa água aqui. Aí aqui já chega lá, o consumidor já olha e deixa ele lá na banca. Então tem que ter cuidado aqui em todos os momentos da colheita. Isso, tem que ter cuidado totalmente com ela. E a gente vai ficando por aqui. Eu vou ficar aqui chupando essa laranja. Um alimento riquíssimo em vitamina C. Faz bem demais para a saúde. E principalmente para quem está precisando dar uma afinada, igual eu, né? Então eu vou ficando daqui. Você continua daí, tá Juliana? Tchau. Tá bom, Branquinha. Essas laranjas aí não chegaram aqui para mim não, viu, Branquinha? Obrigada. Gente, lembrando que o consumo de frutos é ideal. Nossa alimentação tem que ser saudável. Então, menos três por dia, viu? Agora eu quero deixar abraço para você que assiste o nosso AgroRecord. A Gisele lá do Jardim Presidente, em Aparecida de Goiânia. O Francisco e o Geraldo Brasão lá de Nazário. O Marcelo e a esposa dele, a Letícia, são de São Miguel do Araguaia. A gente passou uma temporada aí fazendo reportagens, né? A Elisabeth Cordeiro também lá de Rio Verde. A Abigail de Souza de Jaraguá, que pede para a gente trazer uma reportagem sobre o cultivo de bucha vegetal. Vamos atrás disso, pode deixar, viu? A gente ama que vocês mandem recado para a gente. Sugiram pautas, enviem vídeos para a gente. Por isso que a gente tem o nosso WhatsApp. 982-22-0018. E você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube. youtube.com barra Record TV Goiás. E você pode nos acompanhar também pelo Instagram. Arroba Record TV Goiás. Muito obrigada, viu, gente? Vamos falar de lugar bonito agora? A Urilândia, a cerca de 150 quilômetros de Goiânia, está entre as cidades goianas, que deve entrar para o mapa do turismo goiano, Com inúmeras belezas naturais e dezenas de cachoeiras, a cidade pode se tornar mais um destino em Goiás, explorado por turistas de todo o Brasil. A natureza dá as boas-vindas para quem chega em Aurilândia. As águas calmas do Rio Domingos, que corta a cidade, são um convite em dias de sol. Natalina nasceu e cresceu aqui. A aposentada mora há 40 anos fora do país e há 20 não voltava à terra natal. O reencontro com essa paisagem trouxe boas recordações. A gente sempre vinha para cá para passear, para lavar roupa e para tomar banho, para nadar, para encontrar os amigos e nas noites de festas também. Tinha uma pracinha, o pessoal vinha dançar, com barracas e rever os amigos. Depois de quase 20 anos, 40 morando fora e 20 não vindo, dedicou esse tempo para cá, para Aurilândia mesmo. Hoje é um dia especial para a minha terra. Minha terra está no meu coração. Quer dizer, eu nasci aqui e para mim é muita emoção. O futebol na praia e o banho de rio deixam o dia mais leve. Tudo isso faz parte do Auriparque, um parque público que todos os anos recebe grandes atrações nesse palco, a poucos metros do rio. Nilva veio de São Luís de Montesbelos só para aproveitar o dia na cidade vizinha. É bom, né? Porque assim, a gente descansa, sai da rotina, sai do dia a dia, né? As belezas naturais cercam a cidade de Aurilândia e entre as principais atrações estão as cachoeiras. Ao todo, são cerca de 20. E em um dia quente como este, um banho torna-se irresistível. Ficou muito bom mesmo, refresca o calor total, as paisagens bonitas, tem uma cachoeira maior ainda. O acesso é um pouco meio perigoso, difícil, mas é muito gratificante. Só nesse clube particular são quatro cachoeiras. Essa tem 21 metros de pura beleza. A água é cristalina e corre em meio às pedras. O acesso é fácil, fica a cerca de 10 quilômetros de Aurilândia. O clube, que tem mais de 15 anos, conta com estadia e área de camping. Tem lagos e piscinas e já amplia a estrutura para receber novos visitantes. Nós investimos bastante, sem o apoio, né? Não tínhamos recurso, nada que viesse de fora, recurso próprio. Agora nós sabemos que com tudo isso, vem recurso, incentivo, apoio. E isso é tudo de bom, é tudo que uma empresa precisa, principalmente nesse ramo. Além de nós, virão outras empresas que, queiram ou não queiram, alavanca o turismo do município. O investimento não é à toa. O município está perto de entrar para o mapa do turismo goiano, junto com outras 80 cidades que já fazem parte do roteiro. Uma comissão da Goiás Turismo, junto com os deputados estaduais Vinícius Cerqueira e Jefferson Rodrigues, visitou a cidade e os pontos turísticos. É um ganho muito grande para a região, o Ministério do Turismo reconhecer essa cidade como um polo turístico do Brasil. Uma cidade que precisa de muitos cuidados, tem uma beleza natural incrível, pouco divulgada, pouco conhecida, muito perto da capital e eu tenho certeza que através dessa visita técnica aqui, nós vamos divulgar a Aurilândia para o Brasil e receber turistas, receber empresários que queiram investir na cidade, em restaurantes, hotéis. E aqui tem um potencial incrível, eu tenho certeza absoluta que vai ficar no marco na história de Aurilândia. É essa conquista aqui e essa divulgação de hoje, esse é realmente hoje. Infraestrutura e a alegria e a satisfação de estar vindo aqui hoje também conhecer toda essa infraestrutura. Fico muito feliz. Sabemos que isso gera naturalmente emprego e renda para o município. E mais uma cidade goiana no polo, no mapa turístico do nosso estado de Goiás. Uma reunião na Câmara de Vereadores da cidade falou sobre a importância dos moradores, empresários e poder público em ajudar a levar o nome de Aurilândia para todo o país. Essa região que já demonstra um potencial turístico muito relevante, com absoluta certeza será alavancada também neste campo do turismo, que já é uma indústria de grande força, com a presença da nossa Comissão de Turismo, reforçando as situações aqui com o município, com os vereadores que estão em peso apoiando a ideia. E nós queremos, exatamente em cima disso, melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram e que vêm à Aurilândia, a passeio, a turismo, para que essa cidade seja conhecida realmente em todo o estado de Goiás e no Brasil. Para fazer parte do mapa do turismo goiano, o município precisa atender alguns requisitos do Ministério do Turismo, como ter uma lei orçamentária que destina verba ao turismo da cidade e ainda uma prestadora de serviço que tenha cadastro no Cadastur. O município vai ficar na região turística Pegadas no Cerrado, que junto com ela tem Jandaia, Paraúna, Rio Verde, a região do Parque Nacional das Emas com mineiros e vários outros municípios com potencial enorme. Eu sempre costumo dizer que o turismo, você tem que trabalhar ele de maneira organizada, ou seja, ele começa com ordenamento, depois infraestrutura, depois formalização, qualificação e, por último, a promoção. Então, quando o destino estiver pronto na prateleira, com todo o roteirinho, tudo organizado, a gente promove. Então, esse primeiro momento aqui da vinda nossa aqui como Goiás Turismo é tentar entender quem são esses atores locais, sejam eles da gestão pública ou da iniciativa privada. Como toda boa cidade turística, a gastronomia também tem espaço cativo aqui. E a Urilândia também é conhecida como a cidade da Guariroba. E quem pensa aí que ela vai bem apenas com o franguinho caipira se engana. Olha só quanta opção. A gente tem aqui licor, tem doce, tem a Guariroba em conserva e dá até para dar de presente. Olha só essa cestinha que charme. É daqui que muitas famílias tiram o sustento há anos, né, Ronei? Ronei faz parte de tudo isso. Realmente a Guariroba é o que impulsiona a economia de Aurilândia de uma certa forma. Sim, eu como bom aurilandense, sou um apreciador da Guariroba, desse palmito, que é hoje considerado uma tradição no município. E muitos produtores hoje dependem da Guariroba para o seu sustento, né, e para vendas aqui no município também. Muita gente se surpreende quando fala que tem doce, tem licor de Guariroba. Olha, Patrícia, é impressionante. Quando você fala que tem doce de Guariroba, as pessoas até falam assim, ah, mentira. Mas na verdade, sim, tem o doce como prova. Está aqui, você experimentou, você viu que o doce existe e de boa qualidade. A Lana ajuda na venda dos produtos em Goiânia e acredita que agora, com a Aurilândia entrando para o mapa do turismo goiano, a Guariroba dessas terras vai ficar ainda mais conhecida. Com esse turismo oficializado, né, ficou ótimo para ela. Porque aí ela tem onde ela distribuir o produto dela e mostrar a qualidade. Então, os produtos são maravilhosos. Para quem vive da gastronomia, do turismo e os próprios visitantes, fica a alegria de saber que, finalmente, as belezas de Aurilândia vão ser conhecidas. Eu não tinha noção que tinha uma estrutura dessa como existe hoje na cidade de Aurilândia. E fico muito feliz porque isso estará trazendo mais a valorização, mais emprego-renda, mais qualidade de vida para a nossa gente. E valorizando aquilo que nós temos de melhor. Vale a pena. Quero que todos venham aqui, se possível. Ai, gente, que lindo. Já me ofereço para ir também. Sabe o que eu fico pensando? A qualidade de vida que as pessoas desse lugar têm, que os turistas vão poder aproveitar indo aí. Olha que beleza. Pé na areia, uma água para se refrescar, né? Ai, que coisa boa. Tem muita coisa linda para a gente mostrar nesse estado todo. Por isso, eu sigo agora para mais uma semana de trabalho. Te espero no próximo AgroRecord. Tchau. Tchau.